Olá, meu nome é Wilton Catellani e hoje eu estou aqui como atual presidente do BINFORUM Brasil. Antes, quero dizer que é um prazer estar aqui junto com o CONFEA e também com a ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, para anunciar o lançamento da primeira pesquisa nacional sobre digitalização nas engenharias no âmbito da indústria da construção. Esta iniciativa, que foi cuidadosamente planejada, com todo o rigor técnico, seguindo as melhores práticas disponíveis para a elaboração de pesquisas e está sendo desenvolvida por várias mãos, nasceu como um dos primeiros frutos do acordo de cooperação entre o CONFEA, o BINFORUM Brasil e todos os CREAs de todos os estados da nossa federação e conta com importante apoio e patrocínio da ABDI. Com esta pesquisa, vamos avaliar, vamos medir a maturidade digital da indústria da construção civil no Brasil. Os profissionais das engenharias se beneficiarão desse diagnóstico porque vamos fazer uma espécie de raio-x da situação atual e coletar os dados que poderão embasar o desenvolvimento de políticas públicas e definir prioridades e propor ações concretas para sensibilização, difusão de conhecimento e capacitação. Ou seja, os pontos fundamentais e principais que poderão ajudar a destravar e acelerar a digitalização das nossas engenharias, viabilizando assim a evolução do setor da construção, que é tão importante para a economia do nosso país. Fique de olho no seu e-mail. Junte-se a nós nesse esforço. Participe!